Deve ser finalizado nesta madrugada o transporte das estruturas metálicas que serão utilizadas para a cobertura da arena multiuso de Sorocaba. O J. Abreu está ao vivo no páscoa municipal de Sorocaba e tem as informações. Boa noite, J. Agora vai essa obra. Boa noite, Simone. Boa noite a quem acompanha o Noticidade. Pelo jeito, parece que agora vai uma parte importante. Começou nesta madrugada deste domingo. Duas carretas transportaram e chegaram até a arena multiuso. Nós vamos ver algumas imagens. A nossa equipe esteve lá hoje à tarde. Os operários começaram a fazer hoje o descarregamento dessas estruturas metálicas. Mas outras duas carretas, como a Simone disse, transportando as últimas peças, devem deixar a fábrica com destino arena multiuso. Hoje, logo após a meia-noite. Para isso, haverá um esquema especial envolvendo batedores e também a polícia rodoviária para garantir a segurança da operação e também de quem estiver trafegando pelas vias. A viagem das carretas no fim de semana demorou aproximadamente 40 minutos. Foram transportadas estruturas metálicas, que são seis em cada uma das carretas e cada uma dessas seis pesando aproximadamente 5 toneladas. Os caminhões passaram pelas rodovias Senador José Edmílio de Moraes, a Castelinho, também a rodovia Dr. Celso Charuri e, naturalmente, a rodovia Raposo Tavares, onde fica, onde está sendo construída a arena multiuso na altura do quilômetro 106. Participaram ainda dessa operação no fim de semana outros caminhões menores com peças menos pesadas, que também nem precisavam desse traslado especial, mas que já aproveitaram essa viagem. A saída das primeiras carretas estava prevista, na verdade, para a madrugada desta terça-feira, porém, foi antecipada pela empresa, já que no fim de semana o movimento é mais tranquilo nas rodovias. A estrutura total de cobertura da arena multiuso de Sorocaba deve pesar aproximadamente 240 toneladas, incluindo os fechamentos laterais e superior. São nove bases de sustentação, pesando 15 toneladas cada uma dessas bases. A previsão é que a montagem da cobertura total dure aproximadamente 45 dias. Lembrando que esta parte da arena, a cobertura, foi justamente a que caiu num acidente em fevereiro do ano passado, com a chuva e também com fortes ventos. E, desde então, a Prefeitura tem feito a reconstrução desse material. O valor desta obra é de quase 17 milhões de reais. E a previsão da Prefeitura é de que a arena multiuso fique prontinha aí para o uso da população até dezembro deste ano. Simone. Obrigada, Jota. Vamos acompanhar essa obra, então. Um casal morreu afogado neste domingo em Capela do Alto. Segundo os bombeiros, a jovem de 13 anos caiu no rio Sarapuí e o namorado dela, de 21, tentou socorrê-la, mas também foi levado pela água. Em alumínio, um adolescente de 16 anos morreu afogado na represa Itupararanga. Em Itapetininga, a morte por afogamento foi de um adolescente em um lago, no bairro Vale San Fernando. A vítima recebeu atendimento no hospital regional, mas também não resistiu. Olha, a terça-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. Veja agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Cesaro Lanja, as temperaturas variam entre 19 e 34 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a máxima de 35. Em Porto Feliz, a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Olha, um tamanduá mirim foi capturado em Serquilho. Olha ele aí, ele foi encontrado no muro de uma casa no bairro de Nápoles. O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido à natureza. A polícia de Itupéva procura por três homens que roubaram aproximadamente 30 armas da casa de um colecionador em um condomínio no bairro Santa Elisa. O bando invadiu a residência hoje pela manhã e rendeu três pessoas. Na fuga, eles roubaram um computador da portaria que armazena as imagens de monitoramento. Eles ainda a dispararam contra outro computador que não conseguiram levar. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Olha, criado há 18 anos na França, amanhã será lembrado o Dia Mundial Sem Carro. O objetivo é o uso racional dos meios de transporte e estímulo a outras maneiras de locomoção. Atualmente, mais de mil cidades em todo o mundo aderiram à ideia. O Brasil participa do movimento desde 2003. E se você for fazer parte deste movimento, registre a maneira que irá para o trabalho, escola, enfim, para outro local e mande a sua foto para o nosso e-mail. Anote aí, jornal.tvsorocaba.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 974013419. Eu vou repetir. 974013419. Nós vamos divulgar a sua foto em nossos telejornais. Agora a gente falar de esporte. Um grupo de atletas sorocabanos tem se destacado no judô. Essa galerinha dedicada se prepara para participar de competições nacionais. Essa garotada bem vestida com os kimonos está aprendendo a arte do judô. E quem comanda tudo é o Antônio, mais conhecido como Toninho, do judô. Isso já faz uns 50 anos. O objetivo dele é sempre formar pessoas de bem por meio do esporte. O judô é um laboratório de formação humana. O judô que ele vai eternamente. Ele vai se transformando melhor, uma pessoa melhor e vai começar a contribuir com aqueles que estão vindo lá de baixo. Que a missão do faixa preta é essa. O professor ensina o respeito à família, ao mestre, ao ambiente, para a prática do esporte e especialmente ao colega, de quem o judoca depende para aprender os movimentos. Nestes anos todos, 58 alunos do mestre Toninho chegaram à faixa preta. O 59º é o Rodrigo, de 25 anos. A medalha é do Campeonato Paulista e a conquista também deu a ele a graduação no esporte. Fiz a final com um atleta muito forte, o segundo do ranking nacional. Atual campeão paulista também, um dia antes. Eu cruzei com ele na final, porque ele também estava tentando a faixa preta. E eu consegui entrar um golpe nele e joguei ele de pão. Outro orgulho é o Victor, que tem 17 anos e luta desde os três. A agenda dele está cheia. Vai para Curitiba, numa competição nacional, e também para a Bahia, participar da seletiva para a equipe que representa o Brasil no esporte. Recentemente, ele ficou com a medalha de prata na Copa Rio Internacional, no início de setembro. Perdi para um atleta do Sojipa. Uma das equipes mais situadas com atletas de nível de seleção, como o Mayra, Felipe Kitadai. Quem também participou da competição em Terras Cariocas foi a Vanessa, de 18 anos, que conquistou o bronze, disputando inclusive com atletas internacionais. Além das disputas, ela também dá aulas para crianças, que são como ela foi um dia. Tudo que eu aprendi com o 600 aninho, eu tento passar para os meus alunos. A filosofia que o judô tem, o respeito, a humildade. Tudo que o judô preza, eu passo para os meus alunos. A luta de quem procura alto rendimento no esporte vai além do tatame. O esforço também é no dia a dia. Hoje, infelizmente, a gente tem que correr atrás de transporte, de alimentação, de treino. Tudo isso daí requer um valor financeiro. E você acaba correndo atrás disso por conta própria. O que não pode é esquecer das lições do mestre Toninho. E claro, não desanimar. Bacana, parabéns à equipe. O Norte Cidade termina aqui. Fica agora com a SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira o Norte Cidade. Amanhã com a Mariel Marti. Tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.